Minha idade acabou com minha fé na vida. Aquece meu coração ver vocês todos tão... Vovô! Papai? Papai! Droga. Eu só queria ver se sentiriam minha falta. Isso machucou meus joelhos. Acho que ele vai cantar. Herbert deu chapéu. Maestro, por favor. Hey, pretty girl, is like a melody that haunts you night and day. Just like the strains of a haunting refrain, She'll start upon a marathon and run around your brain. You can't escape. She's in your memory. By morning, night, and noon. She'll leave you, and then, come back again. And pretty girl, is just like a pretty tune. Feliz aniversário. Oh, Finn! Finn! Oi? Foram horríveis com você, não foram? Não. Que mentiroso. Eu não sabia que os Ishikanani ficavam demonstrando afeto em público. Maya, quando é que você começou a namorar o serviçal? Pra sua informação, a mãe do Finn e o meu avô são velhos amigos. Paige, me ajuda com isso. Eu não consigo fazer direito. Nossa, Bryce, você está sem cueca. Eu sei. Isso parece um pênis só. É mais largo, né? Paige! Ai, minha nossa. É minha mãe. Paige! Segura isso. Oi, mãe. mentes pud Evan. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.